Eu Rezo Pra Você Eu Te Amo Mas Eu Sei Que A Gente Não Dá Certo Quero Ver Teu Sorriso Mesmo Não Estando Perto Saber Ir Embora Também É Prova De Amor A Nossa História Fica Mas A Gente Acabou Tomará Que Ele Te Leve Pra Viajar Lá Pra Torre Eipo Onde Você Sonhou Noiva Que Faça Amor Contigo No Banco De Trás Do Carro Te Leve Pra Jantar Naquele Restaurante Carro Mas Deixa Eu Te Dar Um Aviso Vai Sabendo Que Isso Tudo Ia Ser Bem Melhor Comigo Deixa Eu Te Dar Um Aviso Vai Sabendo Que Isso Tudo Ia Ser Bem Melhor Comigo Eu Te Amo Mas Eu Sei Que A Gente Não Dá Certo Quero Ver Teu Sorriso Mesmo Não Estando Perto Saber Ir Embora Também É Prova De Amor A Nossa História Fica Mas A Gente Acabou O Tomará Que O Tomará Que Ele Te Leve Pra Viajar Lá Pra Torre Eipo Onde Você Sonhou Noiva Que Faça Amor Contigo No Banco De Trás Do Carro Te Leve Pra Jantar Naquele Restaurante Carro Mas Deixa Eu Te Dar Um Aviso Mas Deixa Eu Te Dar Um Aviso Vai Sabendo Que Isso Tudo Ia Ser Bem Melhor Comigo Deixa Eu Te Dar Um Aviso Vai Sabendo Que Isso Tudo Ia Ser Bem Melhor Comigo Final No Batida Obrigado, Gente Coisa Luz Senhoras e senhores, Uma Salva de Palmas Sou Guilherme Venusa Muito obrigado!